Mano DJ, simplesmente inigualável DJ Vinícius, olha a sensação da estância Olha eu aí de novo, isso é real e a galera Desce da favela, de cordão de ouro, boné de abarreta Chega dinheiro no bolso, sobe na ornete, mostra como é que faz O bonde tem trezentas, titãs generais Fazendo a correria, goleiros da favela Juntando uma lote, pra ir gastar no brega E quando chega a noite, o desande tá formado O uísque, cerveja, tá tudo liberado Na mesa só partura, as gatas do meu lado Eita que moleque, já tô mandando o passo Não ligo pro que falam, porque eu sou desse jeito Coração de vida louca, jeito de maloqueiro Balança o corpo, dançar de qualquer jeito O hit da favela é o passinho do maloqueiro Balança o corpo, dançar de qualquer jeito O hit da favela é o passinho do maloqueiro E não é funk, e nem é prego O hit da favela é o passinho do maloqueiro E não é funk, e nem é prego O hit da favela é o passinho do maloqueiro Ah, 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 é da galera Ah, 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 tô estourado Mano DJ, simplesmente inigualável DJ Vinícius, a sensação da essência Teste da favela, de cordão de ouro Boné de abarreta, cheio de dinheiro no bolso Sobe na ornete, mostra como é que faz O bonde tem trezentas titãs generais Fazendo a correria, guerreiros da favela Juntando o malote, pra ir gastar no brega E quando chega a noite, o desande tá formado Um whisky, cerveja, tá tudo liberado Na mesa só partura, as gatas do meu lado Eita que moleque, já tô mandando o passo Não ligo pro que falam, porque eu sou desse jeito Coração de vida louca, jeito de maloqueiro Balança o corpo, dança de qualquer jeito O hit da favela é o passinho do maloqueiro Balança o corpo, dança de qualquer jeito O hit da favela é o passinho do maloqueiro E não é funk, e nem é prego O hit da favela é o passinho do maloqueiro E não é funk, e nem é prego O hit da favela é o passinho do maloqueiro Ah, 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 é da galera Tá pensando que eu sou cigano, é? Eu levo na cara não, moleque O miguel burro do olho